Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje recebendo a Irane de Girar de Camargo e a Maria de Jesus Albuquerque, que são coordenadoras do grupo, do programa Amor Exigente. Não é um grupo, é um programa de qualidade de vida, o Amor Exigente, que é muito interessante, eu de fato não conhecia esse programa de Amor Exigente, que eu quero até mostrar para vocês alguns livros, que elas podem comentar um pouquinho. Prevenção com Amor Exigente, esse aqui é um livro, é um dos livros mais famosos, né? Esse aqui é da Maria Silva Carvalho de Medeiros, Prevenção com Amor Exigente, olha só. Nas livrarias todas também temos da Mara, né? Mara Silva, Amor Exigente para Professores, Prevenção na Escola. Interessante esse, né? Para trabalhar com as questões na Escola, Violência. Nas livrarias católicas ele está vendo, eu estou vendo que é da Loyola, né? E esse aqui, o que é o Amor Exigente, que também é muito interessante. Da Mara também, né? Que é Amor Exigente. E aí eu perguntava para vocês sobre a questão da partilha. É, falávamos, vocês estavam falando sobre esses princípios, trabalham-se os princípios nos grupos. E as pessoas partilham. O que é que as pessoas partilham com vocês? O que elas foram buscar no grupo, né? Por exemplo, quando eu cheguei no grupo. O que é que eu partilhei no grupo? A minha dificuldade de conviver com o meu marido, que abusava de drogas. Essa era a minha partilha. Para que eu entendesse a problemática. Porque a droga, ela puxa várias coisas. Certo. Violência, falta de dinheiro e outras desordens na nossa vida. A família que tem uma pessoa que está envolvida com drogas é uma família disfuncional. Eu percebi que a minha família era disfuncional. Os papéis se invertiam. Meu filho mais velho fazia o papel do pai, que o pai se drogava. Meu filho do meio fazia o papel do filho mais velho. E assim sucessivamente. Então, nós não conseguíamos nos harmonizar. Eu fui buscar numa reunião exatamente isso. Fazer com que a minha família se tornasse uma família funcional. Uma família de verdade. Onde nós pudéssemos conversar. Onde nós pudéssemos nos respeitar. Onde o amor fosse a tônica da nossa vida. Eram essas as minhas partilhas. Aprender a conviver com esse problema das drogas. E aqui a minha família pudesse se tornar uma família funcional. E durante quanto tempo você passou no grupo para poder dizer assim. Não, aqui é um local que está me fazendo bem e que está funcionando. A identificação foi na primeira reunião. Eu me identifiquei logo. Caiu a ficha assim na primeira reunião? Na hora, na hora. Só que eu não conseguia falar. Eu passei seis meses. O tempo que ele passou internado, eu passei chorando. Chorando? Porque eu não conseguia falar nada. Eu tinha vergonha, muita vergonha. Do que as pessoas podiam pensar de você? Sim. E vergonha de achar que só eu estava passando por aquela situação. E o que destravou você para se expor? O que me destravou foi... Como eu só escutava e eu escutava as outras pessoas falando. Aí eu fui começar... É, não só eu que passo por esse problema. Na casa dos outros também tem. E se na casa do outro tem e o outro está melhor, eu vou ficar também. Aí foi me despertando. E também a paciência das pessoas para me ouvirem, não me julgarem. Ah, mas como? Que ela não percebeu? Como? Entendeu? Essas coisas assim que a gente acha que só tem na casa do vizinho, não tem na nossa casa. Foi me acordando. E um belo dia eu parei de chorar e comecei a falar daquilo que fazia mal, daquilo que estava me prejudicando. Falei o quê? Das minhas emoções. Como eu era, os meus comportamentos, o que eu podia fazer para mudar. E aí eu recebi os retornos. Isso que é bom numa reunião. Porque você chega numa reunião para falar dessas coisas e de repente a pessoa já passou por aquele problema e vai dizendo, olha, eu consegui assim, olha, faz isso, olha, sugere. Aí eu ia, ah, isso aqui serve para mim, eu fui adaptando. Isso aqui não serve, isso aqui eu não vou fazer. Ah, mas isso aqui eu vou fazer. E cada um falava do seu problema. Você falou do problema com o seu marido, outra pessoa falou de um outro problema, seja o que for. Cada um expõe o seu problema. Nesse caso, como o meu marido estava dentro de uma comunidade terapêutica, o assunto comum entre nós era a drogadição, dependência química. Então todo mundo falava de dependência química. Ok. Ah, quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. É possível que essa metodologia do amor exigente seja utilizada também por alguma comunidade terapêutica ou por alguém ou por algum outro grupo que queira se utilizar dessa metodologia? É possível também? Deixa eu lhe explicar. As comunidades terapêuticas, elas podem ter acesso à literatura do amor exigente, como essa comunidade se utilizou. Mas não era uma reunião do amor exigente na sua essência. Entendi. Na sua metodologia. Entendi. Mas qualquer comunidade, qualquer pessoa, pode ir lá na livraria comprar, como ele auto-aplicável, tem coisas que eu não preciso do grupo. Eu compreendo, mas muita coisa eu preciso do apoio do grupo. Ok. Maria de Jesus, o que levou você para o amor exigente? O que levou, o que me levou foi a dor. A dor. Na época, eu era esposa e sou mãe de um dependente químico. Esposa de dependente químico e mãe de dependente químico. Então, eu vivia assim muito alienada, muito desnorteada. Não sabia mais o que fazer. Já tinha procurado tudo que você possa imaginar. Principalmente, que eu vejo assim, sabe? Quando é marido, quando é o pai, sabe? A gente não fica tão voltada para aquilo. Mas quando é filho, nosso amor é incondicional. Aquilo mexeu muito com você. Aquilo mexeu muito, né? Você precisava de um suporte. Isso, eu queria, na verdade, eu queria mudar o comportamento do meu filho, porque eu não queria mais que ele se drogasse. Eu não queria que ele se drogasse. Mas eu não sabia o que fazer. E aí eu conheci o programa do amor exigente, né? E lá, com a convivência, com a frequência, as reuniões, eu ia para tudo quanto era grupo, sabe? Mas, como eu conheci o amor exigente, eu me identifiquei logo também, que eu vi que era um problema de comportamento. Eu era uma mãe muito permissiva. Eu não deixava meus filhos viverem as consequências das escolhas deles. Quer dizer, o grupo levou você a perceber qual era a sua participação na problemática do seu filho. Com certeza. O amor exigente, ele faz a gente perceber essas coisas. Ele não culpa os outros, ele implica você, é isso? Por isso que ele é exigente. Você se olha primeiro, né? É primeiro para mim, né? Por isso que é primeiro para mim, né? E aí eu comecei a perceber os meus comportamentos, as minhas desordens, né? E comecei a mudar. Comecei a mudar. Com a mudança no meu comportamento. E pelo nosso comportamento afetar o comportamento do outro, aí começou todo um processo de mudança também na minha família. E quanto tempo você passou para poder ter um resultado assim no... Olha, muito tempo. Chorando também muito? Chorando muito, muito. A minha história é quase parecida com a dela, né? Há muito choro dentro do grupo. As pessoas quando chegam choram muito, é? Porque estão sofrendo, não é isso? Isso, é. É muita dor, sabe? É muita dor. Principalmente para as mães que estão ali, né? A gente vê os nossos filhos, né? E aí, graças a Deus, foi preciso também. Porque não é só ir para um grupo, né? Ah, chega lá. Porque eu fiquei fazendo isso. Eu fui, comecei a perceber que eu tinha que mudar. Só que mudar dói, Theo. Você parar com seus comportamentos inadequados, isso dói muito. Mas era preciso. E aí, entra assim um fator primordial para mim. Que foi a espiritualidade. Eu comecei a perceber no grupo, né? Que havia uma espiritualidade. E eu tive meu encontro com meu Deus. E aí a coisa muda muito também, né? Porque aí a gente cria força, cria coragem para mudar aqueles comportamentos. Faz as metas, né? Que tem que fazer. Você coloca uma meta para você, numa semana, você tem que fazer. Tem que cumprir. Tem que cumprir. Por quê? Porque é através do cumprimento dessas metas que você vai mudando. Aos pouquinhos. Porque quando a gente chega no grupo, a gente vê que são tantos comportamentos que a gente precisa mudar, né? E aí fica naquela angústia. Meu Deus, é tanta coisa. Há muita gente que escuta falar do amor exigente e pensa que de repente chega lá e vai encontrar uma mudança rápida e depois se depara, percebe justamente que não é bem assim a história. Porque eu estou envolvido, eu faço um monte de coisa que eu preciso. Quando eu olho que a situação não é essa, eu me deparo que a coisa não é tão simples assim. A gente quer uma receita pronta. É, receita pronta. E não existe uma receita pronta. Porque é você que tem que fazer a sua receita. É você que tem que fazer as suas escolhas. É você que tem que mudar. E realmente, mudar dói. São comportamentos que a gente carrega, né, ao longo de muito tempo. E esses comportamentos, você se depara com eles e você percebe que eles, não é que você tenha, você tem responsabilidade no processo das coisas que acontecem ao redor de você. E aí você decide, não, agora... Eu não sou inocente. Isso, exatamente. O programa do amor exigente diz pra você, eu não sou inocente. Que em geral a gente quer se livrar do problema. Não, a culpa é de todo mundo, menos minha. Eu não tenho nada a ver com isso. O amor exigente vai dizer pra você o contrário. Você tem muita coisa a ver com o seu problema e com o problema dos outros. Não é isso? É verdade. Ou tu é errado? Você já vista a responsabilidade social aí. O amor exigente é um programa de proteção social. Você já pegou a essência, é isso aí. A gente chega achando, não. Eu sou perfeita. Eu sou perfeito. Eu sou um coitadinho. Eu vou chorar. Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu sou bom, eu sou bom pai. Eu sou bom marido, não é isso? Eu sou boa esposa, eu sou boa filha. E aí eu choro, choro, choro. Opa! Quando eu começo a perceber que o ingrediente que eu coloco na panela também contribui para a confusão, para o sofrimento dos outros. Ah, isso que dói, não é isso? Isso. Ou estou errada? Não. A dor é essa, que você percebe que você também faz mais bagunça que os outros. No programa do Amor Exigente existem 12 princípios básicos e elas vão explicar para nós. A gente vai tentar rapidinho falar sobre esses 12 princípios. O primeiro é o problema da família tem raízes na estruturação atual da sociedade. É o primeiro princípio. Mas daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre ele e sobre os 12 princípios. Eu quis dar apenas o início para você não sair daí. Tá bom? A gente volta daqui a pouquinho. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. A gente volta daqui a pouquinho.